Olá minha gente, estamos de volta com o nosso programa Direitos na Rede, pela rede oficial do PT e também pelas redes sociais, Facebook e outras redes. Desta vez, como sempre acontece, nós estaremos também discutindo uma questão do interesse dos direitos das pessoas, dos direitos de cidadania e da democracia. Hoje, 10 de dezembro, vamos discutir os direitos humanos, porque estamos exatamente no Dia Internacional dos Direitos Humanos, o dia em que a Carta de Direitos Humanos da ONU de 1948 faz mais um aniversário. Hoje, 10 de dezembro. Portanto, é sobre esse tema que nós vamos discutir aqui no Direitos na Rede. Eu queria, antes de começar, antes de apresentar os nossos convidados, lembrar que exatamente hoje, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, o nosso programa Direitos na Rede, pela rede oficial do PT, comemora o seu primeiro ano de vida. Foi aí um ano todo debatendo, discutindo questões, os problemas, possíveis soluções que dizem respeito à vida do cidadão, à cidadania, à democracia, enfim, que possam, discussões que pudessem e que puderam, certamente, contribuir para a construção de um país, uma cidade, um Estado mais democrático, no mínimo, mais esclarecido, mais lúcido, para que a gente possa buscar, de fato, a construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana e, portanto, mais pacífica. Esse é um compromisso do programa Direitos na Rede. E eu creio que, ao longo desse ano todo, nós procuramos honrar esse compromisso e estivemos sempre aqui envolvidos com um debate acerca dessas questões básicas que dizem respeito à nossa convivência no espaço público, à construção da democracia, aprofundamento da democracia e, portanto, os direitos humanos estão de aniversário. E nós também estamos aqui no Direitos na Rede neste 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Para discutir esse tema, estou recebendo muito honrado o advogado doutor Douglas Marques, que é o doutor Douglas Eduardo Campos Marques. É advogado militante em Ribeirão Preto desde 2008 e é também presidente da Comissão de Direitos Humanos da 12ª Subsessão de Ribeirão Preto, a OAB. Boa tarde, doutor Douglas. Boa tarde, doutor Machado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, debatendo esse tema muito sensível com você e aproveito para cumprimentar pelo aniversário desse gostoso e muito importante programa presidido e apresentado por você. Obrigado. Eu recebo também o João Bocaleto, que é bacharel em comunicação social, com habilitação e medialogia pela Unicamp e atualmente está concluindo o curso de Direito na USP de Ribeirão Preto. Atuou no movimento estudantil, tanto lá na Unicamp quanto aqui também na USP. É filiado ao PT, membro titular do Diretório Municipal e coordenador do Setorial Municipal de Direitos Humanos do PT de Ribeirão Preto e atualmente assessor direto da governadora do PT, Duda Hidalgo. Boa tarde, João Bocaleto. Uma honra recebê-lo aqui. Boa tarde, Machado. Boa tarde, telespectadores que estão acompanhando aqui o Direitos na Rede. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje com você, Machado. Acho que é um tema muito importante, muito caro, principalmente para a sociedade brasileira, que está passando por um período muito difícil nesse momento. E eu acho que é um dever nosso, como pessoa, estar discutindo sobre os direitos humanos, sobre a Carta dos Direitos Humanos da ONU. E queria também parabenizar o aniversário do Direitos na Rede, que é um importante programa, como o Douglas acabou de falar. E é isso aí, vamos lá fazer essa conversa. Vamos então. Bom, nós estamos aqui no Direitos na Rede e vamos hoje debater o Dia Internacional dos Direitos Humanos, com o doutor Douglas Marques e com o João Bocaleto, que também já é quase doutor, está no último mês da Faculdade de Direito em Ribeirão Preto. Eu queria lembrar que o nosso programa está sendo transmitido pela rede PT no YouTube, mas também pelo Facebook, Fanpage e outras redes sociais. Queria lembrar também que os nossos telespectadores, internautas, podem participar do programa mandando a sua pergunta, fazendo a sua intervenção. Estamos inteiramente abertos a esse diálogo, aliás, que é muito importante. Antes de nós começarmos o bate-papo aqui, eu queria chamar na tela uma pequena mensagem do Antônio Guterres, que é o português secretário-geral da ONU, sobre exatamente esse dia 10 de dezembro que se comemora a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. Está na bala aí, Cavani? As Nações Unidas foram criadas há 76 anos como um veículo de esperança para um mundo que emergia de um conflito catastrófico. Hoje, as mulheres e os homens que trabalham na ONU levam essa esperança aos quatro cantos do globo. A Covid-19, os conflitos, a fome, a pobreza e a emergência climática, lembram-nos que o nosso mundo está longe de ser perfeito. Mas também deixam claro que o único caminho a seguir é o da solidariedade. Apenas unidos, poderemos enfrentar grandes desafios e alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. Ao garantirmos que todas as pessoas, em todos os lugares, têm acesso às vacinas da Covid-19 o mais depressa possível. Asegurando e defendendo os direitos e a dignidade de todas as pessoas, especialmente os mais pobres e desfavorecidos, das meninas e das mulheres, das crianças e dos jovens. Procurando terminar com os conflitos que assolam o nosso mundo, assumindo e cumprindo compromissos climáticos ousados que salvem o nosso planeta e construindo uma governação global que seja mais inclusiva, interligada e eficaz, tal como indica o relatório que divulguei recentemente a nossa Agenda Comum. Os valores que impulsionaram a Carta das Nações Unidas nos últimos 76 anos, paz, desenvolvimento, direitos humanos e oportunidades para todos, não têm prazo de validade. Neste Dia das Nações Unidas, vamos unir-nos através desses ideais e cumprir em pleno a promessa, o potencial e a esperança das Nações Unidas. Olá, muito bem, está aí essa mensagem do Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU sobre este dia de hoje, 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Nós estamos aqui justamente no Direitos na Rede para discutirmos essa questão tão ampla quanto fundamental para, eu diria, a vida das pessoas e a vida do planeta. Eu queria começar perguntando aos meus dois companheiros, eu quero ouvir dos dois a resposta a essa pergunta que eu vou fazer. Eu vou pedir licença ao João para cumprir assim a praxe forense e começar pelo mais velho. Não tão mais velho, mas mais velho que o nosso convidado, que é aqui, que está muito jovem. Doutor Douglas Marques, o que são os direitos humanos? Doutor Machado, eu estava até conversando agora há pouco com o João nesse intervalo e como é amplo a gente falar sobre direitos humanos. É um leque gigantesco que abre bastante coisas, preenche bastante coisas. E, ao mesmo tempo, é muito difícil você falar de direitos humanos porque envolve a questão da dignidade. O próprio vídeo mesmo, eu frisei bem, ele pega a parte da solidariedade, que é muito importante para os direitos humanos. E eu vejo que o que mais marca para mim a importância desse dia é se tratar, se falar de direitos humanos. Deveria ser celebrado todos os meses do ano. A gente deveria chamar atenção, principalmente pela ausência de direitos humanos, para o combate aos direitos humanos. Eu vejo dessa forma, doutor Machado. Muito bem. João Bocaleto, que já é quase advogado, na sua visão de bacharel em direito, o que são os direitos humanos? Nossa, Machado. Essa pergunta, como a gente tinha conversado, né, Douglas? É uma pergunta muito ampla, né? Os direitos humanos, eles são tudo aquilo que você precisa para ter uma vida digna. Todos os direitos que um indivíduo precisa ter para uma vida digna. Então, ele abrange desde o direito à defesa, a defesa imparcial, até direito à moradia, à saúde, à educação, ter direito a um alimento. Tudo isso são direitos humanos. E o importante de estar discutindo isso é justamente pela falta deles, né? E se a gente tivesse garantido todos os direitos que estão escritos na Carta da ONU, que estão escritos nas legislações de todos os países, meu, a vida na Terra seria uma vida incrível. Seria uma vida de filme, de ficção científica. Mas isso que não temos hoje. Então, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, mais do que um dia de celebração, tem que ser um dia de luta. Tem que ser um dia para a gente conseguir, de fato, conquistar todos esses direitos, a plenitude desses direitos para todas as pessoas. Porque o que hoje acontece no mundo, principalmente no Brasil, é a ausência desses direitos para muitas pessoas. Então, na minha visão, aqui, que eu compartilho com vocês, os direitos humanos é justamente o que a gente precisa para ter uma vida digna. Independente de raça, independente de gênero, independente de classe, todo mundo tem que ter o direito a ter uma vida digna. Não dá para a gente conviver com essa injustiça, com essa desigualdade. Porque se eu tenho uma vida digna e o meu vizinho não tem, isso é algo que tem que ser considerado um absurdo. Tem que ser considerado a coisa mais fora da realidade. Não podemos permitir que isso aconteça. Então, desculpa pela resposta longa, mas essa é a minha concepção de direitos humanos, Machado. Muito bem. Doutor Douglas, os direitos humanos, especialmente aqui no Brasil, eu acho que essa é uma coisa bem brasileira como a jabuticaba, eles são frequentemente difamados, desmoralizados, por certos setores até mal vistos e ironizados. Criou-se até aquela expressão, direitos humanos são os direitos dos manos, ou seja, direitos dos marginais, etc. Tem até uma explicação histórica, quando da ditadura militar, os militares, os grupos de direitos humanos, muito desligados à igreja católica, faziam a defesa dos torturados, dos desaparecidos e tal, que a ditadura militar taxava de comunista e terrorista. Portanto, direitos humanos eram quem defendia comunista e terrorista. Vêm 21 anos de ditadura e os movimentos de direitos humanos continuaram defendendo os oprimidos, etc. E entre esses, os presos. E aí começaram contra as péssimas condições no cárcere, tortura também, ausência de direitos. Então, é natural que o movimento de direitos humanos também defendesse esse segmento da população. E isso também fez com que vinculassem essa locução de direitos humanos a direitos de preso e bandido. Portanto, uma hora é terrorista e comunista, outra hora é preso e bandido. Até hoje a gente ouve, sobretudo no entorno do aparato repressivo policial, essa conversa de que a polícia prende, mas depois vem os direitos humanos e tira o bandido, vai para a rua e tal. Então, fica muito associado como um movimento que protege bandido, que passa a mão na cabeça do bandido, apesar dos seus crimes, etc. Então, há um, digamos assim, uma difamação deste conceito, desta ideia de direitos humanos. O senhor confirma isso? O senhor percebe isso? Há essa má vontade? Há essa calúnia contra os direitos humanos? Em que medida isso é problema? Doutor Majado, isso é visível, né? Para quem milita na área dos direitos humanos, isso é visível. Eu brinco que a proteção dos direitos humanos é tão ampla que permite essa pessoa falar isso que fala. Essa difamação também é permitida pelo direito à liberdade, pelo direito à voz, pela garantia do direito à liberdade, garantia do direito à voz, à expressão. Se o senhor me permite, me recordei de uma situação em que justamente isso veio acontecer. Eu me lembro que no começo de 2009 houve uma ocorrência, uma delegacia em que alguns moradores de uso haviam sido presos. Nós fomos acionados, né? Chegando lá, conversando, resolveu-se a situação. E na saída, quando uma pessoa que ouviu eu me apresentar lá dentro, sendo da Comissão de Direitos Humanos da UAB, essa pessoa chegou aqui fora e falou, ah, o senhor é dos direitos humanos? Ele falou, pois sim, claro. Ah, eu queria saber o que você estava fazendo pela família de outro lá que morreu. E eu muito enjoendo, eu falei, nossa, mas ele está precisando da minha ajuda? Não, só tome o cartão, pode me ligar, o que eu puder fazer para ajudar? É, não, mas ele morreu. Eu falei, mas a família está precisando de ajuda? Depois comecei, eu que fui perceber que era um ataque, né? Que ela estava fazendo justamente esse contraponto, né? Até vilipendiano, talvez, a minha ida lá para aquela ocorrência, né? Lamentavelmente isso acontece, mas eu acho que é nosso dever estar prosseguindo até mesmo com essas, com esse tipo de atitude, com esse tipo de vilipêndio, né? Muito bem. Agora, Bocaleto, essa, digamos assim, entre aspas, difamação dos direitos humanos, porque nós já falamos aqui que os direitos humanos são aquele conjunto de direitos ligados à dignidade humana, ao Estado Democrático de Direito, à democracia, à cidadania, etc. A gente sabe disso. Mas essa difamação que alguns ainda promovem, quando fazem esse tipo de afirmação que fizeram o doutor Douglas, mas o fulano morreu e você está cuidando da família dele também, esse discurso contra os direitos humanos, frequentemente, ele termina assim, olha, você aí dos direitos humanos está defendendo o bandido e a vítima. Quem está defendendo a vítima, Bocaleto? Quem está defendendo a vítima é o pessoal dos direitos humanos também. O que as pessoas fazem, assim, nesse processo de difamação dos direitos humanos, é um processo que ele é feito por pessoas que têm os seus direitos humanos garantidos. Então, na verdade, a turma dos direitos humanos, ela vai falar com o preso, com a pessoa moradora de rua, com o violentado e tal, porque essa pessoa está sendo, ela não está tendo os seus direitos garantidos. Ou seja, as pessoas que precisam dos defensores dos direitos humanos são quem não tem os direitos humanos garantidos. Quem tem os direitos humanos garantidos, quem tem moradia, quem tem saúde, educação, comida, é o pessoal que fala do pessoal dos direitos humanos. É o povo que tem os seus direitos garantidos, que tem uma certa condição de vida e acha que, por ele ter a condição de vida, o mundo, a régua é dele, assim, a partir dele está tudo certo. Então, tipo, ah, gente, todo mundo tem a mesma vida que eu e as escolhas que essas pessoas fazem é que implicam em ser presas, em serem, apanharem da polícia e tudo mais. E não é, na verdade, a gente tem que ver a realidade não com os nossos olhos só, mas temos que ver o geral, as estatísticas. Existem pessoas que não têm condições, tem pessoas que nasceram sem oportunidade. E essas pessoas são as pessoas que precisam ter os seus direitos humanos garantidos, porque essas pessoas não têm a dignidade garantida. E quem tem a dignidade garantida faz vista grossa, acha que, ah, todo mundo, quem não é igual a eu é porque não escolheu as coisas que eu escolhi. Mas não é verdade, isso não é verdade. Isso a gente vê. Aí eles falam, e a vítima? Pô, beleza. A vítima sofreu uma violência, é absurdo. O código penal está cheio de punições para quem cometeu essa violência. E aí não deveria acontecer. E foi o que o doutor Douglas falou. E a família dessa pessoa está precisando? Tem algum problema? Que vocês estão pedindo ajuda? Essa é a atitude certa. E a pessoa mesmo falou que não. Que a família não está precisando de nada. Não está precisando dos pessoais de direitos humanos, porque eles têm os direitos deles garantidos. E é isso. E a gente tem que ter uma atuação, todos os indivíduos, para garantir a dignidade para todo mundo. E o preso, no Brasil, ele é a pessoa que tem menos dignidade. A gente tem um código de execução penal lindo. É o código mais bonito que tem de execução penal. O preso tem N direitos. Tem direito a educação, trabalho, leitura, fazer curso e tudo mais. E aí, na prática, quando a gente vai nos presídios, quando a gente vê as notícias, é basicamente uma masmorra medieval, com 40 pessoas dentro de uma sala fechada. E aí, como que a gente vai... O Estado brasileiro não cumpre o que ele mesmo se propôs a cumprir. E aí ele viola os direitos dessas pessoas. Então, quem fala que direitos humanos é para bandido? Não, bandido não tem os direitos humanos. Os presos, as pessoas que foram, que estão no sistema judiciário, no sistema prisional, não têm os seus direitos garantidos. O Estado viola sistematicamente esses direitos. Então, tem que ter pessoas prontas a defender isso. E é o que o Dr. Douglas falou. Essa é a atuação de quem defende direitos humanos. Muito bem. Agora, há pouco, o João Bocaleto disse que se os direitos humanos estivessem todos garantidos, ou seja, efetivados, nós estaríamos vivendo o melhor dos mundos. O planeta seria uma maravilha. O Carlos Drummond de Andrade, o nosso poeta, que talvez seja o maior, segundo alguns, ele, certa vez, se referindo à Declaração Universal da ONU, que é essa de 10 de dezembro que nós comemoramos hoje, ele disse assim, olha, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, se vista da lua, não merece nenhum reparo. Agora, quando vista da terra, do chão da história, onde ela tem que valer, aí é um fracasso. Isso revela o seguinte, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é muito bonita, é muito boa, é perfeita. Ela mira a construção de uma vida de bem-estar, de direitos, de garantir, que beira a, se não a perfeição, a perfeição, pelo menos, o desejável. Mas, quando você olha do chão da história, ali, onde os direitos humanos têm de ser aplicados, efetivados, você vê que a realidade é outra. Então, há um discurso da Declaração da ONU numa direção e o discurso da vida, da realidade, no outro, ou seja, um fosso entre o que diz a Declaração Universal e o que diz a realidade, sobretudo em países periféricos como o nosso, países desiguais, países com forte exclusão social, países com violência. A Declaração diz uma coisa, a realidade diz mente. Doutor Douglas, isso parece dizer que o grande desafio hoje é efetivar direitos humanos. É efetivação dos direitos humanos. Você tem uma Carta Internacional de Direitos Humanos muito boa, depois dessa carta, proliferaram tratados internacionais de direitos humanos no planeta todo, da maneira que você pode dizer que tem um sistema europeu de direitos humanos, um sistema americano de direitos humanos, um sistema interamericano de direitos humanos, um sistema africano, um sistema árabe, um sistema mundo. E você tem constituições que abrigam direitos humanos quase que de maneira, como é que se diz, exauriente. Ou seja, estão todos eles lá, inclusive a brasileira, que tem um grande catálogo de direitos humanos, talvez o maior do mundo. E mesmo assim, um catálogo aberto, que incorpora os tratados internacionais. Quer dizer que em termos de arcabouço jurídico, de rede protetiva de direitos humanos, eu acho que nós estamos bem. Agora, o problema é efetivar. Eu me lembro de um livrinho do Norberto Bobbi, aquele júris filósofo italiano, que já morreu, não faz tanto tempo, que se chama Era dos Direitos. Ele dizia assim, nós vivemos uma era paradoxal, porque nunca houve tantos direitos humanos fundamentais assegurados, e nunca houve tanta violação também. Então, isso é um paradoxo. O que leva a crer de novo, aquilo que eu vinha dizendo, que o grande desafio, o grande desafio fundamental, é dar efetividade a esses direitos humanos. Só concorda com isso, doutor Douglas? O desafio é esse, isso depende do quê? Quais caminhos nós temos de percorrer para garantir essa efetividade? Eu concordo, doutor Machado, concordo. Eu ia até comentar que a nossa Constituição replica boa parte daquelas garantias fundamentais que são tratadas, no Tratado Internacional de Direitos Humanos, na declaração. Eu acredito que a dificuldade na efetividade tem a ver com o contexto social, eu acho, acredito que tem a ver com o poder público também, muito a ver com o poder público, com a implementação, com a boa vontade, com o olhar para aquilo, com a garantia. Eu vejo muito isso, doutor Machado, e pegando o que o João falou, na questão carcerária. Nós enfrentamos muita dificuldade com a questão carcerária, em respeito aos direitos, não só da questão da superlotação das unidades, mas o direito básico do preso, por exemplo, que nós vínhamos enfrentando aqui, que é o falecimento de um ente, o direito a ir ao velório de um ente, no caso de falecimento, é uma garantia do preso ao direito, está na LEP, e nós enfrentamos muita dificuldade, por conta, muita dificuldade nessa efetivação, muito por conta do poder público, por conta dessa própria dinâmica, e também por conta do olhar social, que não vê o preso como uma pessoa que tem direitos e garantias. Eu concordo com o que o senhor falou. Nem o ex-presidente Lula pode visitar o velório do irmão. Pois é. Nós tivemos aqui, doutor Machado, um episódio que me é muito caro, que foi, nós fomos acionados uma sexta-feira, por volta de umas duas horas da tarde, e a dinâmica era que uma presa teve a trágica notícia de que aquele seu único filho havia falecido. E nós movimentamos tudo que a gente podia, falar na unidade, depois a unidade falou que ali estava tudo certo, era para a escolta. Eu lembro que naquela noite, a última ligação que eu dei foi às dez horas da noite, tentando falar, tentando garantir, ter um retorno de que ia ser efetivado, e não dormir aquela noite por conta disso, eu não consegui, mas felizmente, no outro dia eu tive um retorno que aquela sentenciada, ela pôde, pelo curto período, mas ela pôde ir ao velório do filho, se despedir. É muito delicado. Verdade. O Caleto, você concorda que o grande desafio, o grande problema, é a obscena taxa de inefetividade dos direitos humanos? Se você concorda, por que isso ocorre, e o que fazer? Bom, Machado, esse é um dos grandes problemas, sim. Eu acho que esse é um dos grandes problemas, os direitos humanos, como você falou, da vista da lua, é algo irretocável, é uma coisa que não dá nem para a gente criticar, mas o problema é realmente a execução disso, como fazer para as pessoas, para os seres humanos do planeta Terra, terem seus direitos garantidos, terem a dignidade garantida. Então, o problema central é superar a inefetividade. Exatamente. Só que, uma coisa que a gente tem que ter muito em mente, não adianta a gente apenas achar que é um governo que vai fazer isso. Não vai. Não é. Pode fazer? Pode fazer. Existem governos que garantem os direitos humanos muito mais que outros. mas, se a gente não tem na sociedade um consenso de que os direitos humanos são importantes, se a gente não entende que os direitos humanos têm que ser defendidos por todas as pessoas, e não por um governante, por um advogado, por um policial. Não. Os direitos humanos têm que ser defendidos por todas as pessoas, e precisa haver esse consenso na sociedade. Porque, se troca um governante, vem, entra alguém que não participa desse consenso, que não acha que os direitos humanos são importantes, eles conseguem destruir tudo. Em pouquíssimo tempo. Em pouquíssimo tempo. Então, precisamos, urgentemente, construir um consenso mundial de que os direitos humanos são importantes. Porque também não adianta a gente ter um consenso aqui, ah, no Brasil a gente entende que os direitos humanos são importantes. Pô, beleza, Brasil é um país continental. A gente tem o nosso país vizinho ali, sei lá, Uruguai, Bolívia, que estão tendo violações de direitos humanos diárias. E a gente não... O indivíduo não pode conviver com isso, gente. A gente não pode aceitar que o nosso vizinho esteja sofrendo com violações de direitos humanos. E o desafio é esse, é justamente criar um consenso entre todo mundo para que os direitos humanos sejam garantidos para sempre. Uma coisa que o secretário-geral da ONU falou no vídeo, que eu achei assim, que eu fiquei pensando. Falei, pô, tá. Ele falou que os direitos humanos não têm prazo para acabar. Tá, beleza. Concordo, os direitos humanos não têm prazo para acabar. Mas precisa ter um prazo para começar. A Declaração de Direitos Humanos tinha que pôr um prazo lá, para falar, ó, a partir dessa data vão estar todos os direitos, vão estar cumpridos. E todos os estados têm que cumprir esses direitos. E isso vale para o meio ambiente, isso vale para o trabalho, para a saúde. Porque se a gente deixar do jeito que está, beleza, não tem prazo para acabar. Mas e quando começa? Quando a gente vai ver isso sendo efetivado de fato? Quando a gente vai ver a desigualdade acabando? Quando a gente vai ver as pessoas tendo direito a três refeições diárias? Esse que é o desafio. Você mesmo falou, Douglas, que, meu, é um direito básico você ver um ente querido ser enterrado, ter feito o velório, porque é um processo difícil. O processo do luto é difícil, todo mundo entende isso. E se o ex-presidente da República não teve isso garantido, imagine as milhares de pessoas no sistema carcerário. Não pode, gente, não pode os direitos humanos serem algo complexo. Não dá para a gente pensar que, porra, como que vai fazer para o cara... Não, gente, é direito, é direito, então vamos lá e faz. Não tem que ficar elucubrando de tipo, ah, formas de fazer. Gente, as pessoas estão passando fome? Estão passando fome. A gente tem dinheiro para comprar comida? Então vamos comprar comida. É simples. Machado, o Lula falou uma vez, depois do primeiro mandato dele, que ele falou uma coisa que ficou marcada na minha cabeça para sempre. Ele virou e falou assim, gente, o segredo de governar é a arte de fazer o óbvio. Então, está precisando de educação? Então vamos contratar professor, capacitar professor, fazer escola e tudo mais. Estão precisando de saúde? Vamos contratar médico, vamos chamar médico de Cuba, vamos fazer, comprar vacina. Não tem segredo, gente. É assim, a gente sabe o que a gente precisa e vai atrás de fazer o que a gente precisa. Essa que é a chave de toda coisa. E quando você fala, machadá, o desafio é fazer os direitos humanos serem respeitados, valerem. É verdade, só que a gente tem que pensar, é isso, tem que valer? Tem que valer. Então vamos lá e fazer. E não é pôr nas costas do outro e falar, ah, o governo vai lá e faz. Não, não é. Porque se for assim, trocou o governo e acabou tudo. Porque a gente viu isso no Brasil. A gente viu com o golpe contra a Dilma. A primeira coisa que o Temer fez foi acabar com o Sem Fronteiras. A primeiríssima coisa. O primeiro decreto que ele fez acabou com o Sem Fronteiras. Tirou o direito de vários estudantes que nunca poderiam ter essa oportunidade de ir para fora estudar. Direito à educação, direitos humanos básicos. Acabou. Aí agora o Bolsonaro. O Bolsonaro conseguiu acabar com o Bolsa Família. Ele acabou com o Minha Casa Minha Vida. Vai acabar com o ProUni agora. Que essa semana ele já falou que agora o ProUni vale para todo mundo. Ué, se vale para todo mundo, não vale para quem mais precisa. Essa que é a real. Então, é isso, Machado. O desafio é esse, mas é um desafio para todo mundo. Para todo mundo que a gente tem que criar esse consenso. Porque não importa o governo que estiver lá. Não importa o governo que estiver em nenhum país. Os direitos humanos têm que ser respeitados e têm que ser efetivados, de fato. É isso aí. Muito bem. O doutor... Doutor Douglas, vamos continuar um pouquinho ainda nessa questão da efetividade e inefetividade dos direitos humanos. Porque parece que estamos de acordo aqui em que esse é o grande desafio. O resto é... Pode ser blá, blá, blá. O grande desafio é fazer com que os direitos humanos sejam sendo. Ou seja, se materializem, se concretizem na vida real. Isso parece... O resto é muita conversa. É muita gramática. Nós estamos... Vamos, então... Vamos centrar fogo nesse... Fazer o esforço nessa direção. Como a gente sai disso? O Boca Leto estava dizendo, olha, tem que estar na lei, está na lei. Vamos cumprir. E que a lei precisa mandar cumprir. A lei já manda. A Constituição diz, na República Federativa do Brasil, vigora a prevalência dos direitos humanos. Lá no artigo 5º diz, os direitos humanos têm aplicabilidade imediata. O artigo 60 diz, os direitos humanos são cláusula pétrea. Não podem sofrer, portanto, retrocesso. Isso está na lei. Isso está nos tribunais. Os tribunais dizem, olha, os direitos humanos precisam ser efetivados, porque está na Constituição. Eles precisam ter a maior eficácia possível. Isso está na doutrina. A doutrina fala, olha, direitos fundamentais são mandamentos com a maior eficácia possível. A própria doutrina, em 1959, um conhecido constitucionalista alemão, o Conrado S., ele fez uma conferência em Berlim, em 1959, ele fez uma conferência em Berlim, que virou um livrinho no Brasil, publicado no Brasil, muito popular, chama Força Normativa da Constituição. Ele dizia assim, olha, precisamos ter vontade de Constituição. Ter vontade de Constituição é vontade de direitos humanos fundamentais, porque eles é que a Constituição, o resto é uma legislação normal. Portanto, isso já vai lá para 60 anos, que a gente sabe que tem que ter vontade de direitos humanos. No café da manhã, com a sua esposa, com seus filhos, com a empregada, no trânsito, em todo lugar, nós temos que respeitar direitos humanos. Essa gramática está posta. Na doutrina está posta. Na jurisprudência está posta. Na letra da lei, mas não está posta na vida. Esse é o problema. Então, eu volto a insistir um pouquinho nessa direção. Aquela célebre pergunta do Lênin. O que fazer? O que vocês acham? Quais estratégias? Como fazer para que isso saia do papel? Saia do discurso dos tribunais? Saia da academia? Porque nós já sabemos isso. Agora, materialmente falando, concretamente falando, o que fazer? Sem dúvida. Doutor Machado, é um desafio tremendo essa resposta. É um desafio tremendo a efetivação desses direitos. Eu penso que o caminho, a publicização e o debate, como esse que a gente está fazendo, talvez seja uma saída. Eu falei, e não se debater todo dia 10 de dezembro, não. Se debater todo mês. Se debater em toda oportunidade que tiver. Talvez no café da manhã com a família. Um debate sobre os direitos humanos. Construindo uma base para o filho. Para que, a partir dali, a gente tenha mais discussão sobre os direitos humanos. E se busque uma efetividade. Se busque caminhos para essa efetividade. Como você falou, é muito triste até isso. Está tudo garantido, está tudo exposto. Nós temos discussões nos tribunais. Nós temos discussões... Nas academias. Nas academias. E na realidade da periferia, na comunidade, a gente vê tudo que não está exposto na Constituição. Tudo ao contrário. Então, quer dizer que o senhor acha que um primeiro passo seria uma, digamos assim, educação para os direitos humanos. Exatamente. Para conscientizar, para difundir, para que as pessoas saibam também reivindicar. Isso é um passo necessário para nós atingirmos um grau de efetividade maior. Eu vejo dessa forma, doutor Machado, dessa forma materializada pelo senhor. Acho que a construção da educação, do diálogo, da discussão sobre direitos humanos, eu acho que a gente já começa a vencer um pouco isso daí. Que a partir de depois, eu acho que a aceitação, a efetivação vai ser uma consequência disso. Se a gente passar a não aceitar o contrário. Passar a cobrar aquilo que está escrito na lei. E a partir daí, você cobre o legislativo, você cobre o judiciário. E eu acho que a construção é por aí, doutor Machado. Muito bem. Eu estou sentindo que o João Bocaleto quer falar sobre isso. Pô, foi um convidado aqui, querendo falar. Estou falando. Eu sei que eu estou falando bastante aqui. Mas vamos lá. Pode ficar à vontade. Falando muito bem. Não tem limite. Eu concordo. Eu concordo plenamente com o que o doutor Douglas, o que você falou também, Machado. A educação é sim uma das chaves. Porque eu acho que os direitos humanos, para eles serem efetivados, eles têm que estar no dia a dia de todas as pessoas. Quando a gente fala em educação, a gente pode pensar que é uma coisa que a gente tem que fazer com as crianças. As crianças têm que ser educadas sobre os direitos humanos. Tem. Tem que ser educadas sobre os direitos humanos. Desde criança. Só que a gente não pode perder de vista que a gente precisa educar os adultos também. E que educação é algo contínuo. Que mesmo que a gente educou a criança ali, a gente vai precisar, quando ele for adolescente, falar de novo. Quando ele for adulto, falar de novo. Quando ele for velho, falar de novo. Porque os direitos humanos, eles têm que ser... Aquilo que eu te falei, quando eu falei do consenso. Construir o consenso é com base na educação. É com base em transformar a mente das pessoas, as pessoas entenderem a importância daquilo. Quando você falar... Como que você entende a importância de alguma coisa? Quando você mostra para a pessoa que ela é importante. Que aquela coisa é importante. Que a educação é importante. Então, a gente precisa ter uma constância de educação para os direitos humanos. Doutor. Doutor, ó. Não passou na OAB já? Segunda fase, daqui a dois dias. Então já tá. Pode chamar doutor já? Pode. Doutor Douglas. Não tem problema, né? Pode, não. E tem que educar os juízes também, Doutor? Com certeza. Os juízes, mais que nunca. Porque é o que você falou, Machado. Quando você falou que tá na lei. E aí a gente fala, pô, se tá na lei, o juiz vai cumprir a lei com certeza. Porque o senso comum é esse, né? O senso comum da pessoa tá no dia a dia e pensa, Bom, o juiz estudou 10, 20, 30 anos pra ser juiz, tá lá e com certeza vai aplicar tudo que tá na lei. Mas, só que o juiz precisa dessa educação também. Porque a vida, ela tende a... É aquilo lá. Você começa a normatizar a sua vida de acordo com a sua experiência. E a experiência do juiz não é uma experiência de carência. O juiz no Brasil recebe um bom salário, mora num bom condomínio, num bom bairro, os filhos têm uma boa educação. Então, se você tá em um ambiente de abundância, você não vai ter essa noção permanente de que esse ambiente não é o normal pras pessoas. As pessoas não vivem no mesmo ambiente que você. Então, isso requer, sim, uma constância na educação. O juiz precisa estar se formando em direitos humanos constantemente. E a formação em direitos humanos é uma formação que é muito diferente das outras. Você pega, ah, vamos ensinar português, sei lá. Aí vai na escola, o professor ensina, pega o livro e tudo mais. Direitos humanos você não ensina com o livro. Tem o livro, fala os direitos que estão escritos. Mas direitos humanos você ensina com a vida. Você precisa pegar a pessoa e mostrar pra ela, ó. Isso aqui é a desigualdade. Desigualdade. É isso que precisa ser acabado. Quer dizer, o aprendizado de direitos humanos depende de uma militância. Com certeza. Não precisa ser uma militância partidária. Não, não partidária. Militância em tema de direitos humanos. Com certeza. Você precisa ter experiência. Você precisa pôr a mão na massa. Você precisa pôr a mão na massa. E pé no barro. Se me permite, eu costumo conceituar que o verbo é o sentir. O verbo pra definir direitos humanos é o sentir. É você viver, é se indignar com a situação do outro. Eu acho que tá ligado a isso que o João tá falando. É isso. A palavra da educação pros direitos humanos é a indignação. Porque se você não tem a capacidade de se indignar com o sofrimento do outro, meu, você não vai defender os direitos humanos. Se você não tem essa capacidade, você não vai defender os direitos humanos. E se você não tem essa capacidade, eu digo mais. Você não deveria ser juiz. Você não deveria ser policial, advogado. Você não deveria cuidar, ter ligação com a vida de ninguém. Porque se você não tem essa capacidade de ter empatia pelo outro, de empatia pelo sofrimento do outro, você também não deveria interferir nessa vida. Vai cuidar só da sua. É, vai, faz um curso que você vai ficar fazendo contas. Ou vai fazer outra coisa. Mas se você for fazer, se a sua atuação de vida, se a sua atuação profissional for com relação às pessoas, o trato com as pessoas, você precisa ter empatia. Você precisa ter indignação. Você precisa ter essas qualidades que... Nessa linha que o João está falando, eu acho que o doutor Sobral, Heráclito Fontana Sobral Pinto, falava isso, né? Que o advogado só é advogado quando se dedica às causas sociais, quando se indigna com os problemas sociais. Porque, do contrário, ele está só se dedicando a uma profissão qualquer que leva dinheiro à sua família, que lhe garante sustento. Mas advogado ele não é. O grande Heráclito Fontana Sobral Pinto. João, vou te dar um dado estarrecedor. Eu fui da Comissão de Estudos para a Reforma do Judiciário e do Ministério da Justiça da Dilma. E lá, durante o governo Dilma, de lá, durante uma parte do governo Dilma, de lá e lá, eu tive o contato com uma estatística que já não está, obviamente, atualizada. O contexto vai mudando. Porque nunca se falou tanto de direitos humanos, também na faculdade, já tem as cadeiras de direitos humanos, publicação, livro, congresso, fala muito. Então vai mudando a realidade. Mas a estatística, eu não me lembro o ano certo, mas aí, nesse século já, a estatística no Brasil era de que... Veja o quanto que isso é desanimador. Era que apenas 4% dos juízes brasileiros conheciam, não é que aplicavam, conheciam aquele que é o mais popular tratado internacional de direitos humanos assinado pelo Brasil, que é o Pacto de São José da Costa Rica. 4%. Como medidas que a gente pensou para propor lá na comissão, era que deveria haver, de fato, um processo de educação para os direitos humanos dentro do judiciário. Então, veja o quanto que o poder judiciário brasileiro está longe, não é da prática de direitos humanos, longe da gramática de direitos humanos. Então, isso é absolutamente assustador. Quer dizer, como vencer, como superar a incapacidade de um aparelho judicial que nem conhece os direitos humanos para fazer com que aquele aparelho judicial efetive direitos humanos? Agora, aqui eu queria ouvi-los sobre o seguinte. A efetivação dos direitos humanos no judiciário, no caso a caso, quando há um conflito, por exemplo, um caso de tortura, ela até acontece. Então, você tem ali uma efetividade jurídica. O que você não tem é uma efetividade geral. Então, às vezes, você garante direitos humanos no varejo, no caso a caso, mas num contexto, assim, num oceano de carências e de violações de direitos humanos. Isso leva a uma ineficácia, uma ineficiência, uma efetividade geral dos direitos humanos. E é desesperador. Então, aí vai a minha pergunta. É uma pergunta que parte de uma percepção minha. O Estado brasileiro e o Estado capitalista em geral, para garantir direitos humanos para todos e todas, para garantir uma eficácia geral de direitos humanos, que vai implicar dignidade, qualidade de vida, bem-estar, etc. O Estado capitalista, e maiormente o nosso, que é um Estado neoliberal, ele precisa rever os seus objetivos, seus valores, suas finalidades. porque se a finalidade não for garantir o bem-estar da população e for, por exemplo, só cortar programas sociais, garantir o déficit primário, enxugar os gastos, não investir na área social, então você não vai ter direitos humanos, sobretudo aqueles de segunda geração, que é moradia, saúde, trabalho, educação, etc. Eu tenho a impressão, doutor Douglas e doutor João Bocaleto, que se não houver uma revisão do papel do Estado, dos objetivos, dos valores, da finalidade do Estado, eu tenho a impressão, queria ouvir sobre isso, eu tenho a impressão que nós não conseguiremos atingir uma eficácia geral dos direitos humanos, sobretudo os de segunda geração, que dependem de uma prestação positiva do Estado. O que vocês pensam sobre o papel do Estado nessa tarefa de garantir a efetivação dos direitos humanos? Em resumo, esse Estado que está aí, ele vai, ele consegue fazer isso? Ou é quimera você falar em direitos humanos fundamentais, com eficácia geral, no Estado capitalista, sobretudo no Estado de capitalismo, outro dia eu ouvi essa expressão de capitalismo feudal, como o nosso. Qual o futuro dos direitos humanos? O que podemos esperar nesse contexto, com esse tipo de Estado, com esse papel de Estado? doutor Machado, esse Estado atual, aparentemente ele faz o oposto na questão dos direitos humanos. Corta direitos. Corta. Eu vejo que é preciso mudar esse paradigma, é preciso reestruturar esse Estado, é preciso reestruturar essa visão, no próprio judiciário, como o senhor bem falou, eu acho que o caminho seria uma construção de um novo paradigma, que isso passe a ser o norte, que os direitos humanos passem a ser o norte e a partir daí se construir algo direcionado e voltado para aquilo. Aí talvez a gente alcance a efetividade. Muito bem. Doutor, o senhor está falando na superação do Estado capitalista? Estou falando... Pode ser que sim. Nessa linha. Nessa linha. Nesse horizonte. Esse é o horizonte. É como o senhor disse, o paradigma que deve ser perseguido, a superação do Estado capitalista. Exatamente. Doutor Vocaleta, ele está dizendo para nós... Estou perguntando. Não estou pondo palavras na boca dele. Ele está dizendo para nós que num contexto de sociedade, de modo de produção e de Estado capitalista não dá para efetivar direitos humanos para todos. Olha, eu tendo a concordar com essa afirmação. E eu vou até um pouco mais além. O Estado capitalista neoliberal com certeza não. Esse é o Estado que ele tem como cerne a violação dos direitos humanos. O welfare state ainda vai bem. e o Estado de bem-estar social tem uma taxa razoável. Aí que é. Isso sim. Se a gente considerar o Estado, né? Mas o problema é que todos os Estados que aplicaram o welfare state a ponto de diminuir a desigualdade de forma sistêmica dentro desses Estados, eles estavam baseados em um sistema de colonialidade. eles colonizavam outros países. Exploração de outros países. Exatamente. Eles garantiam direitos humanos para eles e destroçam dos outros. Exato. Então a gente tem que pensar que, tanto que, se você pega hoje na Europa, nos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, que a gente, todo mundo fala que os Estados Unidos é o país modelo, né? Mas eles violam os direitos humanos a todo momento. A ponto de ter campos de concentração nos Estados deles. E guerra. Exato. Eles fazem, os imigrantes que entram lá de forma ilegal, eles são submetidos a campos de concentração e separam pais e filhos e tudo mais. Aguantando. Arrasa o Iraque por causa do petróleo? Então, eu diria que o Estado capitalista, ele tem essa problemática toda, com certeza. Uma limitação. Agora, o welfare state, como a gente falou, pode ser que o welfare state... A gente precisa pensar, se for fazer um welfare state, isso é um welfare state global. A gente tem que pensar que todas as pessoas do planeta têm que ter essa qualidade. Que se for fazer só localizado, ah, um pequeno território, funciona para aquela população, mas os direitos não são humanos? Então, é para todos os humanos. Não é para os humanos de um determinado país da Europa ou os determinados humanos dos Estados Unidos. Não, é os direitos humanos de geral. Da humanidade. Da humanidade. Então, o capitalismo, da forma que até hoje foi implementado, ele sempre foi um sistema de violação de direitos humanos. Ou uma violação direta num país em que a pessoa está, num país que a gente está falando, ou uma violação de um país terceiro, de um outro povo. O capitalismo foi construído com base na escravidão, gente. A base do capitalismo, principalmente do nosso capitalismo brasileiro, foi tudo baseado na escravidão. a gente fez de um outro povo escravo para poder sustentar o desenvolvimento do nosso país. E ainda assim, esse desenvolvimento econômico é submetido às grandes potências do norte. Então, o capitalismo, de fato, ele foi o principal responsável pelas maiores violações de direitos humanos. Com certeza. Eu acho que nada é maior do que escravidão. Você tira tudo que tem de um indivíduo. E, curiosamente, a concepção de direitos humanos que temos hoje é burguesa capitalista. Você vê as contradições que o Bob já denunciava. Essa é a concepção burguesa que nós temos de direitos humanos. Isso é uma promessa do iluminismo. É uma promessa da Revolução Francesa, a liberdade, igualdade e fraternidade. Quer dizer, a concepção que nós temos é burguesa, mas a sociedade burguesa, eu que estou dizendo agora, ela é um obstáculo para a efetivação geral e jurídica dos direitos humanos fundamentais. Doutor, bom, eu queria antes lembrar os nossos espectadores, internautas e todos que estão conosco até este momento que estamos aqui no programa Direitos na Rede, pela rede oficial do PT, pelo Facebook, demais redes sociais. Eu estou recebendo hoje, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, para discutir os direitos humanos, o advogado doutor Douglas Marques e o bacharel em direito, o doutor João Bocaleta, com ele, que nós estamos com eles, que estamos discutindo essa problemática. Doutor Douglas Marques, nesse campo aí da praxis dos direitos humanos, da luta, da realização, da efetivação, eu queria falar um pouquinho do seu universo na Comissão de Direitos Humanos da OAB que o senhor coordena. O que, doutor, que o senhor diz aqui para nós que efetivamente, com perdão do trocadilho, tem sido feito para efetivação dos direitos humanos fundamentais, lá na perspectiva da OAB, no seu campo de luta? O que é a luta? Bom, doutor Machado, a principal, eu falo que o que nós conseguimos de forma bem significativa foi trazer a Comissão de Direitos Humanos para a comunidade de Ribeirão Preto. Nós tínhamos a Comissão de Direitos Humanos nas gestões passadas, mas ela era praticamente inativa e desconhecida da Sociedade de Ribeirão Preto. A partir do momento que essa gestão entrou, ela primeiro foi presidida pelo doutor Bruno Castro e depois pelo doutor Antônio Luiz e agora, dando sequência, nós nos apresentamos e conseguimos estar entrando dentro da Sociedade de Ribeirão Preto e participando e participando da população e auxiliando a população em situação de vulnerabilidade, tanto a comunidade carcerária quanto as comunidades, as pessoas em situação de rua, tem sido uma luta tremenda e uma luta bem ampla. Eu costumo dizer que sempre que acionados nós conseguimos estar auxiliando, conseguimos estar na medida do possível combatendo e ela tem sido bem ampla. Muito bem. Doutor Locale, o senhor assumiu agora recentemente a coordenação do Setorial de Direitos Humanos do Partido dos Trabalhadores. Já assumiu, já está no comando disso ou ainda não está empoçado, digamos? Já está. Eu queria mas foi recentemente, foi agora há pouco, eu queria perguntar quais os planos. Bom, Machado, primeiro aqui fazer uma referência aqui, porque esse setorial era coordenado por você. Então, é um setorial no PT que a gente considera muito importante, principalmente para a luta. E o Setorial de Direitos Humanos do PT, ele é uma ferramenta de auxílio, principalmente, porque como a gente já discutiu aqui, os direitos humanos são muito amplos. Então, tudo que tem a ver com a dignidade humana do indivíduo, do cidadão, da pessoa, ela está relacionada a direitos humanos. Então, a proposta que a gente apresentou para o partido foi uma proposta de fazer um setorial que dialogue com os outros setoriais, porque a violação dos direitos humanos ela é carreta na violação de outros direitos. por exemplo, no Partido dos Trabalhadores a gente tem a Secretaria de Mulheres, a Secretaria LGBT. Violações de direitos humanos são mais ocorrentes contra esses públicos. Então, a atuação é importante que seja coordenada, não seja uma atuação cada um por si. Então, a ideia desse setorial é justamente estar somando na luta dos outros setoriais e promovendo essa educação para os direitos humanos que a gente falou aqui como uma peça fundamental. Como se fosse um intersetorial. Exatamente. Porque, se a gente for pensar, pelo menos os setoriais que aqui em Ribeirão a gente tem. Temos o setorial de educação, direitos humanos, por óbvio. Temos Secretaria de Mulheres e LGBT, também direitos humanos, são direitos básicos dessas populações. Combate ao racismo, direitos humanos, por óbvio também. Temos sindical. Direito ao trabalho é um direito humano. Direito ao trabalho digno, direito ao... Salário digno. Salário digno. Descanso, aposentadoria. Isso tudo tem a ver com direitos humanos. Então, eu não vejo como fazer essa atuação sem ser uma atuação transversal. Eu acho que o diálogo com os outros setoriais, com as lutas da cidade, elas são fundamentais para a gente fazer um trabalho legal dentro do PT. E a ideia é que com essa atuação do setorial dos direitos humanos, a gente chegue para a disputa eleitoral, porque a gente está falando de um partido, um partido político, que o fim de um partido político é disputar... Eleições. Eleições. Então, a gente tem que chegar nas eleições com uma proposta, com a melhor proposta. A melhor proposta para a população de Ribeirão Preto tem que vir do nosso partido. Então, tendo essa atuação durante os anos todos, em coordenação com os nossos mandatos, em coordenação com os outros setoriais, para justamente chegar na hora da eleição e a gente ter o melhor plano de governo para apresentar para a sociedade. Um plano de governo que efetive os direitos humanos, de fato. E, além disso, em concomitância, como a gente discutiu aqui, a educação é muito importante. Então, a ideia é que a gente consiga desenvolver processos educacionais para os militantes do partido e todos aqueles interessados que têm uma formação em direitos humanos. Uma formação para a gente entender a necessidade de defender os direitos humanos de fato. Então, Machado, essa é... É um trabalho porta para dentro. É que é um porta para dentro com a porta aberta. Eu acho que a gente não tem como a gente fazer uma educação para direitos humanos e segregar. Então, eu acho assim, vamos fazer para os nossos militantes e com todos aqueles que queiram somar para estar participando desses processos de formação porque, por a gente entender da importância disso daí. Porque se a gente não fizer essa formação do militante, do indivíduo, do cidadão, a gente não vai conseguir efetivar. Ou se a gente efetiva, não é algo perene. É algo que chega, muda o governo e acaba com tudo. Então, essas são as diretrizes que a gente pensou para estar tocando o setorial nesse próximo período, que são quatro anos e é isso. Muito bem. Olha, eu queria dar uma notícia ruim para vocês. Nós estamos sobre a hora. O papo está tão bom, está tão, assim, esclarecedor, né? Mas, nós temos essa limitação que pena, hein? Eu queria, mas antes, eu queria, então, pedir que ambos fizessem as suas considerações finais, espontâneas, sobre coisas que acham importantes, que eventualmente a gente não tenha tocado aqui. Eu comecei com o doutor Douglas Marques. Vamos agora deferir o privilégio ao doutor João Bocaleto, começar por ele. Bom, então, primeiramente, queria agradecer aqui ao doutor Douglas e ao Machado por esse papo muito enriquecedor que a gente teve aqui hoje. Eu acho que papos como esse são necessários para a nossa sociedade, que eles devem acontecer com mais frequência. E, bom, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, né, gente? A gente tem que estar feliz que existe a declaração, mas a gente não pode estar conformado. A gente tem que estar sempre indignado com todos os desrespeitos aos direitos humanos e a gente tem que estar sempre na luta. Essa é a minha palavra para todo mundo que está assistindo a gente aqui. E é isso. Obrigado, Machado. Muito bem, doutor Douglas, à vontade. Bom, eu gostaria de agradecer também, doutor Machado, pelo bate-papo, ao João. E, na mesma linha, é muito importante programas como o do senhor, com esse esclarecimento, com esse diálogo, e que é primordial. Eu vejo que a nossa saída é levar, trazer mais esse debate de direitos humanos para a sociedade, para que, a partir daí, se comece a efetivar, literalmente, tudo aquilo que está garantido pela Carta Internacional dos Direitos Humanos, pela nossa Constituição da República. E eu penso que o caminho é esse, é o debate, é o diálogo, é a participação. E é isso, doutor Machado. Muito obrigado, mais uma vez. Eu que agradeço. Olha, em sinal do nosso agradecimento, eu vou passar a mão de cada um de vocês, esse pequeno brinde do nosso programa Direitos na Rede. Que bacana. para vocês se lembrarem e que o programa está aqui com as portas abertas para quando quiserem vir debater qualquer tema relacionado a esses problemas que nós tentamos enfrentar. Muito obrigado, doutor Machado. É uma canequinha dessa aqui. Obrigado, Machado. E quando quiser, estamos à disposição para estar participando de mais um bate-papo. E é isso aí. Muito obrigado pela abertura. Inclusive, sobre Direitos Humanos, tem muita coisa que a gente não falou ainda, não precisava falar. As gerações de Direitos Humanos, essa coisa toda, como foram construídas ao longo da história. Vamos voltar, vamos voltar. Um programa só é pouco. Tá certo. Muito obrigado, doutor Machado. Eu que agradeço a presença. Bom, estivamos aqui no programa Direitos na Rede, discutindo Direitos Humanos neste 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, em que se comemora mais um aniversário da declaração da ONU, assinada em 1948. Eu queria lembrar que é muito importante que a gente se lembre que direitos humanos são direitos que a gente chama também de fundamentais, porque eles fundamentam o Estado Democrático de Direito, eles fundamentam a cidadania e fundamentam sobretudo a dignidade humana. Portanto, quando falamos de direitos humanos, estamos falando de direitos fundamentais, de direitos essenciais, de direitos básicos, sem os quais a pessoa humana conserva a sua dimensão biológica, mas perde a sua essência de pessoa humana, perde a sua dignidade. depois de 1945, da Segunda Grande Guerra, o homem percebeu que era capaz inclusive de destruir o seu ambiente, destruir o seu planeta. E a partir dali proliferaram muitas declarações internacionais de direitos humanos, porque o homem percebeu que era preciso proteger a humanidade e o habitar dela. Portanto, quando estamos falando de direitos humanos, estamos falando de liberdade, de ir e vir, de expressão, de votar, de ser votado, de se filiar a um partido, de crença, etc. Mas estamos falando também de moradia, de saúde, de educação, estamos falando de dignidade e falando também do direito à paz, do direito à autoafirmação dos povos, do direito ao acesso aos novos direitos. Portanto, direitos humanos têm uma conceituação, uma compreensão muito ampla e está longe daquele estigma de ser apenas direito de bandido. Precisamos pensar nisso, porque o homem percebeu que é capaz de se colocar no lugar do outro, é capaz de construir sistemas éticos, é capaz, portanto, de construir uma rede normativa, assim, capaz de proteger a humanidade e até o planeta. E agora fica a tarefa árdua, já vou avisando, às vezes perigosa de dar efetividade aos direitos humanos fundamentais, porque eles têm, inegavelmente, um potencial transformador e talvez até um potencial subversivo, de subverter uma sociedade que é uma chocadeira de desigualdade, uma chocadeira de injustiças sociais. Portanto, efetivar direitos humanos requer muito debate, muita discussão, muita compreensão, mas requer coragem também. Neste dia 10 de dezembro, eu quero, portanto, reafirmar que ou conseguimos alargar o foco dos direitos humanos para todos ou ninguém terá direitos humanos. Esse é um desafio da humanidade. Eu agradeço especialmente honrado a presença dos meus companheiros aqui do debate, o advogado doutor Douglas Marques e o bacharel em direito doutor João Bocaleto, com quem estivemos discutindo essa temática. E agradeço especialmente a minha equipe de a produção do Zé Alfredo e a edição do Tiago Cavani e agradeço muitíssimo a audiência de todos e todas que estiveram conosco até este momento e espero poder continuar com essa mesma audiência nas próximas edições do Direitos na Rede. Muito obrigado e até lá! e até lá!